Oi, Fuzadá, tudo bom com vocês? Gente, ó, se não tiver bom fubá, há de ficar, porque eu tava pensando aqui esses dias Como que pode, faz 7 anos de canal aqui nesse canal do Sistema Brasileiro de Televisão pra todo o Brasil E não tem um vídeo de receita de bolo de cenoura? Não pode isso, um negócio desse, acontecer Daí eu falei com a produção, delicadamente, que era pra eles tá arrumando uma receita de bolo de cenoura pra nós Não quero saber como que não tem uma receita de bolo de cenoura num canal desse? Vai achar a receita assim Vocês acham que vocês são quem? A Patrícia Pilar no Rei do Gado? Vocês acham que vocês vão ficar aí só criando bunda? Vai achar a receita sim Bando de reganhado, só fica aí criando bunda Queimou até minha luz aqui, bando de sobração Daí depois de falar com muito jeitinho, a produção arrumou aqui uma receita de bolo de cenoura num canal de fubá A receita é facinha, é pelo jeito que a mulher diz, esse fubá do céu Vai ficar um bolo delicioso, que a lobriga dos seis vai ficar assim, ó Então vamos que vamos, né? Fazer nosso bolo de cenoura aqui, que hoje eu não saio daqui, querida Sem comer um bolo de cenoura, eu vou me sentir a última coelha do deserto Se você não tá inscrito ainda, fubá, se inscreva no canal É muito importante pra mim que você se inscreva A partir da inscrição dos seis que o canal cresce Quem tá assistindo sem tá inscrito, tá assistindo clandestino Cês acham que eu mereço um negócio desse? Mas nunca nesse Brasil Tem mais uma cadeira aqui, viu? Não custa nada me jogar pra esse lado aí Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá Pro YouTube perceber que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, minha querida Bom, primeiro de tudo Cê vai precisar de um liquidificador potente Credo, gente, o que que tá desejando de um liquidificador aqui? É inveja de alguém, né? Que nunca viu um liquidificador da Valita na vida Esse liquidificador aqui é da época que a Aracida e Almeida Era jurada no show de calor do Silvio Santos, querido Ela testava, se não funcionasse ela xingava Se cês lembra da Aracida e Almeida Um beijo fazia no que cês vivem Primeiro, fubá, cê vai precisar de três cenouras desse tamanho Mais ou menos aqui assim, ó Pesando lá na balança do mercado, as três cenouras Deu umas 500 gramas quase Olha que tão murcha que tá umas borrachas, meu Deus do céu Olha aí, caindo cenoura aqui Vai ser alguma coelha dentuça que tá desse lado ainda Desejando a cenoura Primeiro, fubá, vamos descascar a cenoura aqui Pega um escôr de descasca Essas modernidades não é comigo, vamos rapar com a faca mesmo Assim, ó, muito mais fácil Pior que nem assim, fubá do céu Cenoura murcha no rapa Quer saber? Vou lavar bem lavadinho Vou arrancar o talo e a ponta Que é onde que a turma belisca com a unha E beijo, beijo Vai, fubá, na casca tem bactéria Não há de ser nada, querida É bom pro sistema imunológico Deixa eu lavar bem lavadinho, se é bom daqui Que a hora que colocar no forno Mata a bactéria, né? Vai ser a 180 graus no talo Que a única criatura que eu conheço Que não morre no fogo É aquelas meninas que passam andando em cima da brasa Em época de São João Já viram, gente do céu, aquelas meninas andando na brasa? Eu não sei o que que tem no pé delas Que elas passam andando como se nada estivesse acontecendo Então eu vou cortar aqui, fubá em rodelas Se o seu liquidificador for potente, que nem o meu Você corta em rodelas finas Porque o meu, essa rodela for muito grossa Ele pede arrego Começa a cheirar queimado Arrui no sinal da televisão Não dá certo Nossa, mas a cenoura tá uma borracha A minha, que você não é uma chalchicha Tava pensando aqui, senhor Eu não ganhei um ovo da Páscoa, gente do céu Acho que é porque não tinha cenoura aqui pro coelho roubar Porque vai saber a espécie de coelho que traz também, né? Mas não ganhei ovo da Páscoa Nem daquele com chocolate de sebo Que gruda no céu da boca Falei, será que eu não tô merecendo mais? Bom, deixa eu picar certinho aqui, fubá Se ficar com essa conversação com vocês Não sai bolo de cenoura hoje Chega a brotar cenoura, querida Mas não sai Que eu não vim aqui vestido de verde De talo de cenoura à toa, né, querida? Pronto Depois que a cenoura tiver picada, fubá Deixa eu pegar minha ficha aqui Nós vamos colocar Nossa, mas não escreveram aqui quanto de açúcar Eu vou adivinhar Não escreveram a quantidade de açúcar Só colocaram aqui açúcar Mas gente, ai, tá muito relaxo demais Eu tô falando Amanhã vai passar tudo pro RH Deixa eu achar aqui Achei aqui É duas xícaras de açúcar Como que a gente escreve uma receita Não põe a quantidade, né? Eu tô falando Minha cabeça não tá boa, gente Não tá boa Se tiver algum psicólico aí desse lado Por favor, me manda um e-mail Cadê duas xícaras? Cadê a xícara aqui? Nossa senhora Mas tudo isso de açúcar, Brasil? Hum Vai dar um infarto em quem comer um tanto desse de açúcar? Meu Deus Se tiver com formiga no açúcar, Fubá Vá com formiga mesmo Que nós não tem tempo pra estar escolhendo formiga Qualquer coisa, fala pra turma que é... Granulado de chocolate Nossa senhora Olha o tanto de açúcar que vai Será que tá certo isso? Acabou com o meu açúcar? Vou colocar Será que tá certo? Gente Por favor, sirva o Santos Vou colocar Nossa, nunca vi tanto açúcar no bolo? Meu Deus Eu tô capreiro, Fubá O que mais que vai? Uma xícara de óleo Se o açúcar não matar O óleo termina Uma xícara de óleo, seu Jesus O óleo tá caro Nossa, se você morrer de infarto Dos olhos regalados Você morre com a vinha entupida É pro bolo escorregar bem na tripa, né? Você come no mesmo minuto que tá na garganta Ele vai parar Não vou nem falar onde esse bolo vai parar escorregando Porque esse aqui é um canal de família, querida É sim É o canal Lobo de Família Mas isso aqui deve dar uma dor de barriga Olha Que você chega uivar sentado no vaso Imagina, isso aqui é uma loba no vaso uivando Senhor Jesus E agora o que vai aqui? Quatro ovos, Fubá Cadê os ovos? Deixa eu pegar aqui Fechar aqui esse armário Quero que na TV Globo não fixa as coisas Enganhada no meio do vídeo, né? Bom, vamos aqui, Fubá Quebrar quatro ovos Então, ó Quebrar com uma mão só Tcharam Esse aqui é um ovo de galinha caipira, Fubá Uma galinha que aprendeu a lutar Karatê Porque ela perdeu a fama Que quem botava ovo é ela Só que depois na época da Páscoa Apareceu essa situação de coenho Tá botando ovo A galinha não ficou feliz Ela só esperou dar a Páscoa, Fubá Ela ficava assim, ó Hora que bateu o dia da Páscoa com o coenho Vem trazer o ovo Ela grudou o coenho pro pescoço Grudou o coenho pro pescoço O coenho já começou a dar patada nela Já virou pro quintal Galinha, coenho, galinha, coenho Galinha, coenho O coenho gritava A galinha esporiava O coenho mordia a galinha A galinha caquerejava Já grudava ele numa égua voadora E o coenho passava um arrasteiro Os dois rolavam E a galinha gritava Os dois rolavam E o coenho mordia Ó, eu sei que no final, Fubá do céu Os dois estavam parecendo aqueles beudo Que passam o final de semana inteiro E chupando no bico da garrafa Ninguém dava valor Mas que a galinha se vingou Ela se vingou, querido Ela falava assim Galinha sim Vai levar desaforos jamais Daí o coenho entregou os ovos da páscoa Moído naquela casa E foi mancando embora Bom, quatro ovos, Fubá Vocês estão muito faladeiros Hoje demais Em vez de vocês estarem Anotando a receita Vocês estão aí falando De fofoca de briga Da vida dos outros Fifi Bom, vou guardar esses ovos aqui Se tiver alguma raposa assistindo É pregoso cair Todos meus ovos no chão E vamos bater, Fubá Por cinco minutos Até Coisar tudo aqui Pronto, Fubá Depois que bateu aqui Tem que bater bem batido Viu? Bati eu acho que uns seis minutos Que a mulher disse que o segredo Tá no batimento E não é no cardíaco, né? Que na nossa cidade Nem o batimento Tá funcionando direto É duas batidas e uma falhada Tem hora que nós temos Que pôr uma situação aqui, querida Que se levantar a mão Jesus puxa Então, vamos colocar aqui a massa Nossa, ficou A massa não ficou Como que eu posso dizer? O líquido Nossa, mas não vai caber, Jesus É um bolo muito enorme Será que vai caber? Há de caber, né? Tô misturando tudo aqui Nesse tacho com bazaró Que fazia bolo pros índios Antes do descobrimento do Brasil Nós era chamada aqui De terra de Santa Cristina Na época, é? E pegou a professora de história E fale como que era chamada Naquela época Que eu não lembro Eu não lembro, não Eu não sou daquela época Não posso nem lembrar, querido Agora é farinha de tri Gente, não vai caber a massa É três xícaras de farinha de tri Como que eu vou enfiar a farinha de trigo aqui agora? Nossa, mas esse é um bolo, pá É de casamento, né? Pra dar tanta coisa assim Devia ter colocado a receita pela metade Fui, pá Eu tô sentindo Vamos lá, então Três xícaras Vai acabar com a minha farinha de trigo Eu tô sentindo Vou colocar aqui Duas xícaras Mais uma Meu Deus, será que vai caber? Que no bucho eu sei que cabe, né? Que barriga de pobre Que nem barriga de mãe Sempre cabe mais uma Ai, meu Deus do céu Calma aí, calma Vamos fazer aqui Ai, Jesus Acabou com a minha farinha Não tem farinha nem pra benzimento mais Foi aqui E vamos mexer aqui, fubá Até incorporar a massa Como que mexe agora? Querendo tudo esparramar? Vai virar um retame minha cozinha hoje Nossa, mas tá fedendo queimado Olha que o forno tá ali esquentando, fubá Que precisa tá pré-aquecido Será que tem alguma barata dentro desse forno? Não sei de nada Um forno que já morou rato dentro Uma barata é lucro Quem é da época das antigas? Que lembra o que eu passava com o rato na outra casa? O rato faltava sapatear na minha cara na hora de dormir, fubá Já apareceu rato até em algum vídeo aí Não sei qual vídeo que é Mas tem vídeo do rato E mexa, fubá Na medida do possível Mexa na sua casa Você passa num lugar grande Pode tá fazendo uma bacia daquela Que você põe o pé pra amolecer Pra você arrancar a cutícula depois Que eu acho que é mais fácil Mentira Mas se for pra visita, faça E mexa aqui, fubá Senhor Agora parece que tá coisando aqui, fubá Vá com paciência Você lembrar dos seus filhos Do seu marido Dos seus problemas Pergou você abandonar Isso aqui, pinchar tudo no chão E você aqui tem que voltar a lavar ainda Catar caco Limpar massa do chão Eu tô falando que a vida de pobre é uma tristeza, fubá A gente que é pobre Não tem o direito nem de ter um momento de ira na nossa vida Porque se nós pegar os objetos da casa E quebrar a parede igual a fase da turma da novela Nós não tem dinheiro pra comprar outro E o pior de tudo Nós temos que limpar depois Limpar xingando com raiva Deixa eu parar de falar que tá caindo muito gosto no meu bolo Ai meu Deus, olha lá Despinhocou meu fuê Segundo fuê meu que despinhoca já Ah, mas isso aqui eu vou arrumar Tá parecendo o meu pivô aqui, fubá Três por dois, meu pivô só orta um ferrinho assim Eu tenho que ir lá no dentista Ai meu Deus Tô falando, esse bolo tá dando Olha, jogaram catiça de mim, fubá Eu acho que foi a produção Misture, fubá Misture bem misturado Bom, depois que mexeu bem, fubá O braço já tá em carne viva Tentando fazer assim Você vai pegar uma colher de pó royal Pode ser um pó royal de qualquer marca Você vai colocar uma colherinha aqui Que é pro bolo crescer, né Que a única coisa que cresce sem fermento É fofoca na língua de vizinha Principalmente quando a fofoca é da sua vida Vamos dar uma mexida aqui Delicadamente Só pra não dizer Olha E a perninha do meu fuê Esticada pra cima Tá parecendo perna de piriguete Na estrada pedindo carona E mexa, fubá E mexa Agora que eu tava prestando atenção Não vai leite nessa receita Será que foi inventado na época da greve das vacas Porque, gente, não vai leite Pior que não vai leite mesmo, fubá É indescritível Já vou colocar na capa Sem... Como fala aquele negócio Que quem tem alergia com leite não pode? Sem aquele negócio Agora, fubá Vamos pôr na forma A mulher falou que não precisa passar farinha É só passar manteiga No fundo da coisa aqui Pôr tudo a massa Olha que massa bonita, fubá Uma massa formosa Uma massa bem feita Você pega o seu mortiforme E puxa tudo aqui Que dependendo da quantidade de massa Que ficar aqui no negócio É duas fatias Taxa você dá pra suas crianças lemberem Que é pra ajudar na hora da limpeza Vamos levar ali pro forno, fubá E deixar 40 minutos Com o negócio no talo Mas é pra dar uma espiculada aqui Pra ver se tá bom o bolo 40, 45 mais ou menos Vamos lá Pois, olha que bonito Fubá o bolo Deixei 45 minutos Quase que não precisou da cobertura De chocolate Ficou moreno, né? Mas ficou bom, fubá Agora a hora de fazer a cobertura Aqui por cima Mas você sabe que nesse canal O que a gente gosta É de praticidade, né querido? Então, eu vou pegar o potinho Da neto, fubá Da Cristandelli, da neto Eu sei lá qual que é Vamos colocar a cobertura Disse aqui mesmo Porque esse negócio de ficar fazendo cobertura Apurando no fogo Espera aí Hum, delícia E ficar tendo trabalho Não dá certo, fubá Vamos colocar aqui mesmo Então eu vou pegar a metade aqui Fubá, pôr Metade não Vou pôr a cobertura só na metade Porque depois eu levo o bolo pra mãe E a mãe não gosta desses bolos Muito enfeitados Com cobertura e essas coisas Então eu vou colocar só na metade Pra nós poder experimentar aqui Na capa eu coloquei uma foto Num outro bolo Pra poder atrair vocês, né Se vocês veem um bolo Com metade de cobertura Vocês não iam dar valor em mim Então eu preciso Dar um engamelado Não sei de vez em quando Mas não há de ser nada, fubá Olha aqui, ó Como que é mais fácil, ó Um potinho de chandela E já dá pra rechear Metade do bolo Pera aí Hum Olha lá, querida A mulher do ano 2000 Agora chegou a experimentar, fubá Cortar um pedaço aqui Pra lá e ver O da beira Que eu gosto da beira Hum, que bonito Olha lá Vamos aproveitar pra lá e ver Sabor que tá esse bolo, fubá Tá com a mais linda do mundo Pera aí Hum Que delícia Gente Não imaginava Hum Mas ficou bem com gosto Do cenoura mesmo Gente, isso aqui não é um bolo Isso aqui é um delírio Que delícia Uma delícia Deliciosa, fubá Vocês tem que fazer Nossa Que bolo gostoso mesmo Ah, e não fica doce demais Eu achei que por causa Tanto de açúcar Ia ficar muito doce Mas não fica, fubá Ficou louco de gostoso Esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Acima de tudo Aqui embaixo tem playlist Você tá lotado de vídeos pra vocês Lembre de espalhar o canal Compartilhe, por amor de Deus Tá assistindo até agora Aqui, não custa compartilhar Não vai com seus dedos Compartilhe, fubá Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Vocês estão dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu O mais importante É nós estar aqui juntos Dando risada Tchau, até o próximo vídeo